Essas reformas contêm temas polêmicos, como a reforma da Previdência, por exemplo, que já começa a tramitar aí na volta dos trabalhos. O senhor acha que mesmo esse assunto, por exemplo, da reforma da Previdência, deve tramitar com tranquilidade? Olha, acho que tranquilidade é que nessa casa projetos como esse nunca tem. Mas é claro que há hoje uma maturidade, nós precisamos fazer com que isso seja mais concreto ainda, essa maturidade, que a reforma da Previdência é extremamente necessária ao país. Claro, dentro de uma discussão que nós iremos fazer aqui na casa, numa comissão especial, depois aqui no plenário, para acertarmos alguns pontos que possam ter discordâncias maiores, mas que o ponto final é, sem dúvida alguma, buscar uma equivalência da Previdência e um futuro para aqueles que dependem dessa Previdência. Porque da forma que caminha a insolvência da Previdência, ela está muito perto. Nós não podemos deixar que isso aconteça.